Hello pessoal! Estou aqui, bem linda gente, nem fiz maquiagem, tá? Porque vocês já estão acostumados com a minha carinha Mas enfim gente, esse vídeo aqui, né? Como não tem como fazer provador pra vocês nas lojas, fazer looks no provador das Fast Fashion Porque não está disponível Eu resolvi ir nas lojas, né? Nas lojas principais como a Renner, C&A, Riachuelo E mostrar pra vocês um pouquinho do que tem nas peças Como está chegando o Natal, como está chegando o ano novo Eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês terem uma noção do que pode ter nessas lojas, né? E vocês não precisarem ficar perambulando pra lá e pra cá Porque nesse momento a gente não tem que ficar andando muito e ficar muito tempo na rua Então esse vídeo é justamente pra poupar o tempo de vocês E vocês já terem uma noção do que tem na loja E se se interessarem por alguma coisa, irem lá e já comprar o que quer em ponto final Então enfim, esse vídeo eu mostrei algumas peças que eu vi na loja que eu achei bem bacana Tanto pro Natal, tanto pro Ano Novo Várias opções bem legais Algumas peças estão com os preços porque não dá pra ver de tudo Mas eu espero de verdade que vocês gostem E é isso gente, vamos ao vídeo Mas se você chegou aqui de paraquedas, meu amor Se inscreve nesse canal, ativa o sininho que você não vai se arrepender, tá? Porque eu sempre trago vídeos muito legais de moda aqui pra vocês E também já deixa o like aqui, né? Pra ajudar a blogueirinha a engajar, ouvir E aproveita também e manda pras amigas aí que estão indecisas nas roupas de Natal e Ano Novo, tá bom? E é isso gente, vamos parar de conversa, né? E vamos às peças, vamos às lojas e vamos ver o que interessa E vamos começar com a C&A, gente Tinha bastante opções aí bem legais pra você usar no fim de ano Tinha essa blusinha branca Esse shortinho roxo de cima que eu achei a coisa mais linda pra você usar no Natal Ou no Ano Novo também, né? Por que não? Eu filmei também essa bolsa porque eu achei ela bem diferente, sabe? Bem chique E também tinha essa blusinha que eu achei muito estéril E tem o casaco dela também que eu já vi em outra loja Essa loja aqui não tinha E esse conjuntinho, gente, eu achei a coisa mais fofa da vida É um top e embaixo é a saia midi Tem tanto na cor azul e na cor vermelha O top só tinha na cor azul Mas em outra C&A pode ser que você ache E aí lá também tinha esse vestido Que ele tem uma manguinha mais bufante Ele é bem soltinho, tecido bem leve Tem forro por baixo Achei muito bonitinho Essa composição também que eles triaram Dessa blusinha amarela com short branco Achei a cara do Ano Novo Essa calça eu achei a cara do Natal É aquelas com cintinho, sabe? Com estilo mais alfaiataria Esse vestido, gente, sem condições Eu fiquei simplesmente apaixonada O tecido dele é muito bonito E não achei tão caro assim, não E tinha na cor preta, como vocês viram aí E também tinha nesse estilo a blusinha Que é nessa cor branca, né? Mais prateado E também num cinza mais escurinho aí Que eu tô tentando mostrar pra vocês Tão vendo? E lá também tinha opções de blusinhas brancas, né? Pra você passar o Réveillon e tudo mais Essa daí era bem bonitinha de tecido Também tinha essas opções de salopete Que eu gostei muito dessa estampa Também tem essa estampa chateleira de trás Ó, que eu achei a coisa mais linda Algumas opções também de longo Pra quem gosta, né? De passar o Natal principalmente Ou o Ano Novo também Que eu acho muito bonito de amarelo Pra receber muito dinheiro, né? Porque tem que compensar o valor que tu vai pagar Mas enfim, gente Essas são as opções, assim Que eu mais gostei na C&A Pra mostrar pra vocês Tô mostrando algumas opções de parte de baixo também Com shorts, jeans e tudo mais Tem umas brusinhas Essa de abacaxi eu achei a estampa A coisa mais linda Ela é aquele estilo que amarra embaixo Essas opções de shorts São aqueles shorts coloridos, né? Que dá pra trilhar uma composição muito bacana Com uma blusinha colorida também, sabe? Eu acho que fica muito legal E aí, de quebra, eu já mostrei Algumas opções de shorts Que tem na C&A E aí, tem também algumas outras opções Essa blusa jeans Eu achei muito bonita e muito coringa Também tinha essa saia, ó Esse vestido estampado Essa saia de onça, gente Eu fiquei apaixonada É uma saia, assim, que dá pra você brincar muito No seu guarda-roupas E a 120 reais Também tinha outras opções de saia midi Como essas de babados, né? Que também tem uma cor muito bonita Fica lindo pra você usar tanto no Natal Tanto no Ano Novo São looks aí bem versáteis Esse conjuntinho também Eu achei uma gracinha Porque eu sou a louca do conjuntinho Não sei vocês Tinha também esse modelo de saia longa Que eu achei linda, jeans, sabe? Dá todo um toque no look Que é uma saia, assim, que é peça coringa E eu amei demais E na mesma estampa do conjuntinho Também tem vestido Que aí eu mostrei pra vocês, né? Pra quem prefere e tal Inclusive, esse eu fiquei apaixonada, gente Que é tipo um arco-irizinho, né? Que é a parte de cima Mas essa parte de baixo da saia Que eu acho que é midi Um look bem colorido aí Pra você usar no fim de ano E agora na Riachuelo, gente Com bastante opções pra Réveillon Tem bastante peças brancas aí Pra você passar a ver a Tatiana Esse vestido que eu vi Eu achei muito a cara De quem vai passar ao final de ano Na praia, sabe? Coisa mais linda Que ele tem essa cor meio palha Lá também tinha bastante Peças com brilho É a coisa mais perfeita da vida, gente Pra quem gosta de brilhar Tanto no Natal Tanto no Ano Novo Dá pra você usar essas peças E todas são bem bonitas Pelo menos na minha opinião Ignora meu dedinho ali no cantinho também, gente Porque a pessoa tava filmando Nem prestar atenção Mas, enfim Tinha esse conjunto também, né? De saia mais midi Com clópedizinho Que eu achei uma gracinha, gente Tanto pro Natal Tanto pro Ano Novo Super servia Esse daí é pra quem quer dinheiro, viu? Passar toda de amarelinho E eu sou suspeita, né? Porque eu adoro coisa midi Vestido, saia midi É a comigo E também filmei mais uma opção aí De fim de ano Que tinha na loja pra vocês E agora vamos para a Renner, gente Lá tinha bastante peças coloridas Nesse estilo tie-dye Se você gosta dessa tendência Se você já tá enjoada Deixa aqui nos comentários Porque tie-dye vai vindo com força ainda Vai continuar em 2021 E tinha algumas dessas opções Inclusive tem um vestidinho ali Que eu já vou mostrar, ó Daqui a pouco, ó Vou mostrar agora Que eu achei ele muito bonitinho Ele é bem coloridinho, sabe? Pra você passar o Réveillon bem a medley Mas também tem várias opções também De peças brancas Na verdade não é nem branco A maioria das opções que eu vi Nessa loja da Renner São peças num tom mais marfim, sabe? Aquele branco meio puxado pro bege Mas bem clarinho Do mesmo jeito Essa saia eu achei a coisa mais linda Gente, tinha também esse macacão Que eu achei ele bem diferente Eu acho que no corpo Ele fica muito bonito, entendeu? Tem como você também usar Com uma peça por baixo Enfim Tinha essa blusinha Também tinha essa calça também Que eu achei muito bonito O caimento dela Eu acho que fica muito bem no corpo O problema é que a gente não pode provar, né? Mas olhando assim Já dá pra gente ter uma noção Como que fica e tudo mais Que às vezes a peça Você olha E você fica ainda, sabe? Só provando mesmo pra saber Mas enfim Tinha esse vestido também Que eu achei muito lindo Esse daí, gente Eu vou confessar pra vocês Que eu achei a cara das tampas Da Farm, sabe? Inclusive, ultimamente Eu tô achando a Renner Com bastante roupas de estampas, né? Parecidas com essa marca Depois vocês me falam aí nos comentários Se vocês também acharam E aquele short que passou Eu fiquei apaixonada nele Que ele é bem lindo Mas também tinha outras opções aí Como eu estou mostrando pra vocês De desenhos e tudo mais E é isso, gente O amor já dela me diz aqui nos comentários O que você achou dessas peças Das lojas Qual foi a sua loja que você achou Que tem roupas mais bonitas Vamos papear um pouquinho E não se esqueça, tá bom? De dar aquele like maroto Se você tiver alguma amiga aí Que tá perdida Que ainda não sabe que look usar Meu amor Já manda esse vídeo pra ela, tá? Pra já dar um help Enfim, gente Se inscreve no canal também Ativa o sininho Todas essas coisas Você não vai se arrepender Eu juro, tá? Vocês vão gostar do meu canal Mas enfim, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Ó Beijo no coração E Tchau Out Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON